Fala galera, aqui é Rodrigo Bispo, estou aqui para falar mais uma vez dos Rotund Tons RB Drooms Vip Line que vem com o sistema FS da Adar, parafuso original de bateria, esse ar original de bateria a pele remo em core, que está na polegada 6 e 8, vem também com essa barboletazinha de afinação afinação rápida, que aí você pode usar aéreo então galera, esse aqui vai para o meu amigo Marcel Rodrigo do Pará, que toca na banda Primeira Essência um abraço galera, quem quiser entrar em contato para estar fazendo seus pedidos é só entrar pelo zap 7381983816, um abraço galera, Deus abençoe vocês